Clinics Não é a primeira vez que destino o que zonim Eu e Tomás o mundo tentou nos te ver Que eu já sabia que o mundo girar E quem diria que um dia tu ia soltar pra mim 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 Era eu e tu remando contra essa maré E esse maldito pupido a tentar nos convencer De que era necessário um de nós ceder E que nós os dois não tinha nada a ver Quem viu a nossa história percebe tudo Era nós os dois a lutar contra o mundo Família, bocas e aquela distância Que só alimentava a tua insegurança Agora eu fiz-te aquém de todo pedaço Meu coração bombeço no teu compasso Levares o meu nome como último nome Como a cereja no topo de um bolo que eu sempre quis Pois eu sei que estás aqui Não me reconhecia vivendo sem ti E dessas todas as voltas que o mundo já deu Sempre estive certo de que um dia voltavas pra mim Tu ia soltar 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 pra mim Eu já sabia O universo encontraria As uns pra nos unir um dia Renovando a minha alegria Onde é feito um louco por ti Juro que quase morri aos poucos, baby Senti um sufoco, lady Mas sabes que o teu lugar é sempre aqui E não dá Pra falar de mim se não falar de ti Podes rodar o mundo mas voltas pra mim É aqui em inglês Teu lugar, baby E agora papo em champanhe Porque aqui tá tudo bem Eu sou até guapita, mãe Tu é da minha, nenê Nenê Tu ia soltar pra mim 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 Conher a tua, amor, e me... E aí Ê Oh, hey две Find a Muse Ou seja o logo e sempre Couple �h Lá Che's ์ Qual Chico O Lá CheNe A CIDADE NO BRASIL